Doutor do Horizonte, favor, Papa Serra Bravo, índio, arrombando a informação mais, passando nível 1, 2, 0, para o 0, 1, 0. Papa Serra Bravo, desmondeu, negue a indicação, desça para o 8, no meu pé, negão 2, 0, 2, 0, para o WXX. Informa que o procedimento localizado está disponível. Papa Serra Bravo, desmondeu, desmondeu para o 8, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 1, identificou. Papa Serra Bravo, desmondeu, negue a indicação, desmondeu para o controlamento. Papa Serra Bravo, desmondeu, planejamento, cancelada agora, no 7, 1, autorizado a descida para o tráfego da Pantulha, também autorizado o ingresso, reta final da Vista, não sei. Autorizado a descida, tráfego, final visual, desmondeu, preso, Papa Serra Bravo, desmondeu, final visual, desmondeu. gente, o Bravo, desmondeu, e ação de vela de 1, 0, 8, decimal, 0, 0, 0, 0, 0. Corre 2, 0, Papa Serra Bravo, 3, R, 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 R. Bom, meu, foco autorizado, tem 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Poço autorizado, pistola 3, Papa Serra Bravo, R, 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 R. R. Tchau, tchau. 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 Tchau.